Ele veio descer pra misternaté O bramante cantou que é pro canto de canto Ele veio desvendar misternaté Tem um varão trabalhando neste de repente Ariga canto de ploma da canto eu sou Prove desse, oh, um canto diferente A laga doce de canto é debaço de canto Ariga doce de canto é debaço de canto Ariga doce de canto é debaço de canto Ariga doce de canto é debaço de canto Tá entendendo meu filho o que eu faço aqui Pro minasso de ploma da canto é debaço de canto Eu cheguei, tem canto que é pro mar Eu revela que eu quero os meus mistérios Muita gente querendo, mas eu não dei Eu dei a você, meu próprio atacaxé Eu entreguei a você, tem que manta ferramenta Eu entreguei a você, tem que me indicar Não te curtir sem conha nega Povo fica assustado sem entender Não te curtir pra tocar nega Mas quem é do mistério tá entendendo Não te curtir pra tocar ela é vacia Faça comigo, faça comigo, faça comigo Isso é o que se pode se chamar de lambada gospel E sem mais delongas, bora para o vídeo Bom galera, hoje nós vamos falar sobre as maiores heresias Que acontecem dentro das igrejas evangélicas Lembrando que nós não estamos falando de todas as igrejas Nós estamos falando apenas de falsos profetas enganadores da fé Vamos ver algumas heresias que são mostradas dentro das igrejas Vamos começar por esse primeiro vídeo de análise Pastor Estevan Hernandes da Igreja Renascer em Cristo Ou melhor dizendo, Renascer nas Trevas Porque uma igreja como essa que não tem nem ordem e nem decência É muito complicado Vejam o tamanho da heresia E parece que a parte que está escrito na Bíblia Que haja ordem e decência Parece que passou bem longe Vamos ver esse outro absurdo neopentecostal Olha ela aí Trocou os pneuzinhos Que benção né Saber que Deus ele tem proporcionado coisas que nós jamais imaginávamos Eu tenho coisas novas chegando ainda também que eu quero falar Máquina Matheus Eu vou profetizar para alguém que Deus vai surpreender você Você vai viver coisas que ninguém viveu Mas tudo tem um processo Eu ativo empresários do Brasil, do exterior Eu cuido de um grupo de três empresários Que faturam acima de um milhão E eu quero selecionar algumas pessoas Matheus Para que eu venha cuidar Que ainda não faturam um milhão E eu vou provar para essas pessoas Que em Deus e através da ativação profética Proféticas é possível faturar um milhão Quem é o próximo E aí está mais um picareta da fé Fazendo das pessoas comércios Com palavras fingidas Vivendo uma ostentação de luxo Com dízimos e ofertas dos fiéis Está aí para mostrar para vocês Que esses homens Só estão aí para enganar as pessoas Agora vamos ver o próximo vídeo E aí está aí E aí está aí Agenor Duque Agenor Duque Mais uma vez o Agenor Duque Um verdadeiro picareta da fé Falso profeta Que adora ganhar dinheiro em cima dos fiéis Pior que tá cheio de gente Caindo na ladainha desses caras Um verdadeiro picareta Do falso evangélico E agora vamos ver mais vídeos Com heresias gospel Dá uma olhada nessa outra bizarrice Aqui Eu tô aqui andando e tem sete anjos andando comigo Aleluia Vai sim, vai sim de ar Vai sim, vai sim de ar Vai sim, vai sim de ar E tá pegando fogo E tá pegando fogo Viva! Viva! Santo! E agradável! Pai adora! Adora! E que tu seja Deus! Cara, que vergonha essa bagunça que acontece dentro desses púlpitos, dessas igrejas pentecostais. Cara, isso é bizarro, velho, muito bizarro. Realmente as pessoas perderam o que é a noção da verdadeira ordem e decência dentro das igrejas. Realmente isso se tornou bizarro. E agora eu vou mostrar pra vocês um outro show de heresias que é falado dentro de uma igreja. Vejam só isso. Não mude de igreja. Aqui é o seu lugar. Nós somos a única igreja. Em todo o mundo, Fabiano. Em todo o mundo, as pessoas podem adorar a Deus em espírito. Mas em espírito e em verdade, só na igreja católica com a presença da Eucaristia. Tem gente, tem gente que fala por aí. Eu adoro Deus em espírito e em verdade. Não adora não, filho. Em espírito e em verdade, só na igreja católica com a Eucaristia. Agora lembra da palavra. Eis que é chegada a hora que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Se aqui na igreja católica é onde nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, no final dos tempos, Deus acabou de me dar uma revelação agora. No final dos tempos, a barca de Noia será a igreja católica. E todo mundo vai ter que entrar dentro. Vai ter que entrar dentro, porque a palavra fala, As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Vai, pra terminar, pra terminar, pra terminar. É, vocês ouviram o que ela falou aí, né? Que o único meio de salvação é a igreja católica debaixo da Eucaristia, né? Então, ou seja, ela anula completamente o poder de Cristo, que é o único que tem poder pra salvar. E diz que os únicos que adoram espírito e verdade é os católicos, né? A igreja católica. Isso é realmente bizarro. É realmente bizarro como religião faz pra enganar as pessoas e desviar as pessoas do caminho da verdade. Mas eu vou dizer pra você uma coisa, ô menina. O único que tem poder pra salvar é Cristo. A tua igreja não tem poder pra salvar ninguém. Essa é a mais dura realidade. Bom, galera, eu vou colocar um último vídeo pra encerrar com chave de ouro e mostrar pra vocês as bizarrices do mundo gospel. Dá mais uma olhada no próximo vídeo aí, galera. Olha com os olhos abertos pra refletir qualquer comunidade. Glorifique a Jesus Cristo, igreja. Quanto mais você glorificar, mais você vê. Aleluia, Jesus. Olha pra uma coisa com água. Jesus está aqui. Jesus Cristo está aqui operando. Está usando aqui agora as mãos da missionária. Ah, se o mundo inteiro comece a ver o que nós estamos vendo aqui agora, igreja. Olha só o sinal. Olha só o milagre. E se você levar e tomar com fé nesta rabundida, olha se você sair daqui com o milagre com a bênção nas suas mãos. Só me levanta a mão e me exalte. Vai, Jesus. Bom, pra falar a verdade, eu não sei nem o que dizer pra vocês mais. Tá aí a falsa pastora transformando a água em vinho. Realmente é bizarro esse tipo de coisa que acontece. E o pior é que tá cheio de trouxas sendo enganado por esses falsos profetas enganadores e, infelizmente, as pessoas ainda não conseguiram abrir os olhos. Uma coisa é certa. Os picaretas da fé enganam porque as pessoas não estudam o verdadeiro evangelho. Essa é uma grande realidade. É, galera. Complicada, hein? Quanto mais as pessoas são enganadas, mais os picaretas da fé se aperfeiçoam mais no poder do engano religioso. Bom, se vocês gostaram do conteúdo, curta e compartilhe. E você que é novato e está chegando no canal, seja bem-vindo e se inscreva também. Desejo a vocês uma boa sorte e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau.